Ainda temos uma mais veterana. Mas com esta idade já é veterana. Aqui é, aqui é. O passado que ela já tem de ginasta. Esta ginasta estará no Rio de Janeiro. Já foi a primeira israelita a ser apurada. Ficou em quinta nesta final de bola em... Tentasse no Mundo da Finlândia. E ela vem aqui também em quinta. Tem quarta classificada para esta final. Vamos ver. Muito bem a definição deste equilíbrio. A ginasta parou, ficou, mostrou. Muito bom. Duas rotações, recepção em roda. Estas recepções com duas mãos são penalizadas de zero a um. Uhum. O último risco. Pãe.